Música Estamos reunidos novamente para mais uma história transcendental. Hoje vamos falar sobre um jovem príncipe. Ele é um péssimo caçador, num país onde se media a bravura e o valor das pessoas pela sua capacidade em caçar. Seu pai é muito preocupado com isso, despuxa meu filho, meu herdeiro, ficará com o tono. Ele precisa de alguma coisa para se transformar num grande caçador. E chama um bruxo e conta a desgraça de sua vida. O bruxo dá de presente para o príncipe uma flauta mágica. E diz, se essa flauta é mágica, todo animal que ouvir o som sairá dançando. E, portanto, ficará exposto às armas indefeso. E não há como errar. Puxa, que flauta maravilhosa. E chama os seus primos e saem à casa. Ele e dois primos. Estão indo quando, de repente, se deparam com uma onça parvorosa brutal. Ele puxa sua flota e a onça sai dançando, pum, mata uma onça. Em seguida, encontram um leopardo numa árvore, pronto para os atacar. E ele sai dançando, parecendo um bailarino, pum, mata um leopardo. E assim, de bicho em bicho, de fera em fera, todos dançavam diante deles. E a caçada continuava maravilhosa. Os primos extasiados. Mas que maravilha. Até que no fim da tarde, eles encontram um leão. Um leão gigantesco. Mas agora eles já estão muito tranquilos. Só um leão. Toca a flauta. E ele... E o leão não parou. Comeu o primeiro primo. Ele tocou mais aflito. O leão comeu o segundo primo. Até que o leão olha para ele, vem vindo para cima dele. E ele tocando a sua flauta e engolido com o flauta e tudo pelo leão. Dois macacos que estavam numa árvore próximo aonde tudo isso acontecia. Havia um macaco sábio e um macaco aprendiz. E o macaco sábio disse para o aprendiz. Eu sabia que a hora que eles encontrassem o surdinho, a coisa não ia dar certo. Na nossa vida, muitas vezes acontece isso com a nossa flauta mágica. Nós estamos acostumados com coisas que sempre deram certo e nunca temos uma segunda opinião. Um plano B. E repetimos, repetimos, até que em um determinado momento não dá certo. E se eu não estou preparado para essas contingências, o leão me engole, a flauta e tudo. Pense nisso. Cuidado com a repetição sem pensar e observar bem aonde está aplicando os seus métodos e os seus costumes. Muito bom. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá então. Tchau. 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 Tchau.